Olá, nós somos o coletivo Pim Rolê, eu sou a Nana Santos, esse é o Daniel Marques e nós estamos no Lá e Foto do Centro Cultural São Paulo. Vamos apresentar uma série de atividades de produção fotográfica, entre eles revelação, impressão e um bate-papo de fotografia. O coletivo Pim Rolê foi criado em 2012 com a ideia de fazer saídas fotográficas pela cidade de São Paulo. E desde 2018 nós estamos aqui no Lá e Foto do Centro Cultural São Paulo, reativando esse espaço que ficou fechado por alguns anos. A nossa ideia é fazer com que esse espaço se torne público e aberto a qualquer tipo de pessoa para que possa vir fazer o seu trabalho fotográfico. O primeiro filme fotográfico foi produzido por George Eastman em 1884. Esse é um filme 35 milímetros milímetros e esse é um filme 120 milímetros. O processo que nós estamos fazendo é para revelação de filme preto e branco. O processo para filme colorido é feito de outra forma. Para revelar um filme de 35 milímetros, nós vamos precisar de uma bacia com água, um termômetro, um tanque de 350 ml, uma espiral ou um tanque de 500 ml e 2 espirais. Revelador, interruptor e fixador. Para revelar o nosso filme, nós vamos precisar colocar ele na espiral, no espiral e no tanque de revelação. E isso é feito totalmente em um quarto escuro, sem luz nenhum. Aqui no lado nós podemos encender a luz vermelha, ele é sensível a qualquer tipo de luz. Para isso eu vou utilizar o saco preto, que é utilizado para fazer recargas de fio. Aqui nesse saco preto eu vou colocar o nosso tanque de revelação, sua tampa vingadora e o espiral e o fio em 35 milímetros para colocar dentro do espiral. Para utilizar o saco preto, nós vamos precisar colocar nossas mãos dentro dele. Então, aqui você vai ter uma manga no qual você vai colocar as suas mãos. A partir desse momento, você já está totalmente vedado de luz e já pode utilizar, colocar o seu filme na espiral. Para colocar o filme na espiral, nós vamos fazer uma demonstração com o filme velado. Lembrando que o filme original deve ser colocado dentro de um saco preto ou num ambiente totalmente escuro. O filme não pode ficar fora, você vai ver que ele está dentro e quando você estiver colocando, sempre dá um toquinho assim. Quando você fizer esse toquinho, você vai ter certeza que o filme está na bobina, encaixadinho aqui entre um e outro. Agora nós vamos fazer a lavagem do filme. Esse processo é necessário ser feito antes de colocar os químicos dentro do tanque para revelação. Eu vou utilizar só de água na torneira e vou fazer três banhos, três lavagens. Nós vamos dar início agora ao processo de revelação dos filmes. Aqui nesse caso, nós estamos utilizando dois filmes diferentes. O meu é um filme da Leopold, um FP4-125 de ISO-125. O da Nana é um Neopan da Fuji de ISO-100. No meu, nós vamos utilizar um tempo de agito de 11 minutos. No da Nana, vai ser um processo de agito de 10 minutos. Então agora nós vamos colocar os químicos para fazer a revelação. Agora eu vou colocar o revelador dentro do tanque para fazer o processo de revelação. Antes eu vou retirar a água na qual eu coloquei após a lavagem e vou descartar essa água. A partir do momento no qual eu coloco o líquido dentro do tanque, eu vou começar a fazer um agito constante de um minuto. Após esse 1 minuto de agito constante, eu vou estar agitando o filme a cada 10 segundos. Por 11 minutos, que é o tempo que eu vou revelar o meu filme. Nesse caso aqui, nesse tanque, estamos utilizando 500 ml de revelador. Eu estou utilizando o revelador ID11 da Ilford, que são um dos reveladores universais. Nós temos o D76, que é o mais famoso da Kodak, e o ID11 da Ilford. E agora a gente vai para o agito constante de 11 minutos. Cronometrado no relógio, nós estamos com o cronômetro aqui do lado, fazendo a cronometragem desse tempo. O agito, ele vai depender de quanto você também vai querer revelar o seu filme, mais ou menos. Mais saturado, menos saturado. E cada um tem uma forma de agitar. Uma forma universal que o pessoal agita é você jogando de um lado para o outro. E esse agito, ele vai ser no qual você vai fazer o químico passar por todo o filme, né? Ele tem que passar por todo o processo aqui dentro. Um minuto, eu vou bater aqui na mesa para tirar um pouco das bolhas do lugar. E vou deixar ele descansando na água nesse período. Por um período de até formar mais um minuto de novo. Quando der um minuto novamente, eu vou agitar ele dez segundos. Lembrando que o nosso químico, ele vai ter que estar na temperatura ambiente. Na temperatura de 20 graus Celsius. Na verdade não é ambiente, mas é uma temperatura de 20 graus Celsius. Que é o recomendado para você fazer a revelação. Principalmente o revelador. O interruptor e o fixador dos outros, eles podem estar um pouco acima dessa temperatura. E a água no descanso, eu também preciso que ela esteja de 20 graus Celsius. Por isso eu tenho um termômetro aqui com a gente, fazendo a medição da água e dos químicos. A partir de agora eu vou revelar, eu vou agitar dez segundos constantes a cada um minuto. Após os onze minutos de revelação e agir constante com o meu filme, eu vou tirar o revelador e vou colocar o interruptor. Qual é o processo do interruptor? O interruptor, ele vai parar esse processo de revelação do filme. Para que ele não continue agindo o nosso filme, o revelador. O interruptor, eu vou colocar ele no nosso tanque de revelação. E vou agitar ele por 30 segundos constante. É um agito constante de 30 segundos. Após 30 segundos, agora eu vou colocar o fixador 1. Nós vamos utilizar dois fixadores. Um para fazer agora a primeira passagem, que é o processo de fixação do filme. Ele vai fixar a nossa imagem revelada no filme. Agora eu vou fazer um agito de 1 minuto e 30 segundos, também um agito constante. Após o fixador 1, eu vou retirar ele do tanque e vou colocar um pouco de água para fazer uma breve lavagem. de 30 segundos. Depois desses 30 segundos com água, eu vou colocar o fixador 2. Também vou fazer um agito constante de 1 minuto e meio. E eu estou colocando só a água. Pando, eu vou colocar um agito de água e um clá... ... ... ... ... Agora eu vou para a parte final dos químicos do nosso furo, então eu vou colocar o fixador 2, que é o mesmo fixador 1, só que a gente chama de 2, porque ele é a segunda etapa do fixador. Agora eu vou fazer um agito constante de 1 minuto e 30 segundos. Agora eu vou tirar o fixador 2, vou colocar mais um pano, vou fazer uma pré-lavagem do filme agora. Vou colocar um pouco de água, dar uma agitada, e aí eu vou colocar o filme para ser lavado. Ele vai ficar lavando em água corrente por 15 minutos. Agora nós estamos no processo de lavagem do filme, após a revelação ele vai para um banho no qual ele vai ficar 15 minutos em água corrente, sendo lavado. Bom, passados os 15 minutos de lavar de água corrente, agora nós vamos dar um banho nesses filmes, num produto que se chama Photoflu, mas na falta do Photoflu você pode utilizar o detergente neutro, aquele transparente, 5 gotinhas em 2 litros de água e aí você dá um banho nele de 2 minutos sem agita. Deixa ele descansar uns 2 minutinhos, depois esse daqui nós vamos prestar para o final que é colocar o filme para secar e ver o resultado. E aí vai vai Obrigado.